Olá pessoal, tudo bem? Morre Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano, como vocês sabem, foi ministro do governo Bolsonaro, teve problemas com um dos filhos do Bolsonaro e foi demitido em fevereiro de 2019, no primeiro ano do governo atual. Nós vamos comentar isso aqui com vocês agora. Agora, antes, eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê o gostei em nossos vídeos, ajude aqui o canal Resistência Contemporânea a continuar na sua divulgação de notícias como essa, na reflexão sobre a realidade política brasileira, a realidade da classe trabalhadora brasileira, então ajude aqui o nosso canal, tem várias formas de você ajudar aqui na descrição, mas tem também o Seja Membro, aqui do Resistência Contemporânea. Então, a notícia que corre, que a gente está vendo aqui no Conversa Fiada, do Paulo Henrique Amorim, é que o Gustavo Bebiano morreu de um infarto, estava num sítio em Teresópolis, Rio de Janeiro. O Gustavo Bebiano era o pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, e ele, quando foi demitido do governo, disse que, olha, se eu morrer, abram as cartas que eu deixei. E a imprensa brasileira, nesse momento, está perguntando por essas cartas, principalmente a revista Veja, que foi hoje, que saiu hoje, no site dela, perguntando pelas cartas. Outro ponto importante é que, com a morte de Bebiano, que parece que foi por causas naturais, um cara que tinha 56 anos de idade, morreu de um infarto, repito, com a morte dele, vai ser levado com ele, enterrado com ele, muitas histórias importantes para a história da República Brasileira. Por quê? Porque ele foi um cara que participou muito fortemente, e muito presente, no dia a dia, 24 horas por dia, 30 dias por mês, da campanha do Bolsonaro. Então, ele tinha informações muito relevantes, muito fortes, muito profundas até, sobre a campanha do Bolsonaro. Então, se ele não tiver gravado, isso de alguma forma, em áudio e arquivado, se ele não tiver anotado, repito, a história da campanha, que foi uma campanha que todos nós sabemos, completamente atípica, ela tem coisas de campanhas passadas, do Jânio Quadros, que enganava a população brasileira de todas as formas, na época, na década de 60, mas ela tem nuances, detalhes, que a gente sabe, fala, mas não tem como comprovar. E Bebiano morre com essas informações todas. É isso que está sendo discutido agora na imprensa. Então, esperamos que Bebiano realmente deixou por escrito, ou deixou gravado, sobre a campanha de Bolsonaro de 2018. Porque é, para a história brasileira, a história política brasileira, da República Brasileira, é fundamental. Tá bom? Um grande abraço, e até o próximo vídeo.